Esta é a Praia do Forte, principal praia da cidade de Cabo Frio, na Costa Azul brasileira. Esta é a Barra da Lagoa de Araruama, no final da Praia do Forte. A Barra da Lagoa de Araruama, no final da Praia do Forte, principal praia da cidade de Cabo Frio, na Costa Azul brasileira. Cenas tomadas do Forte São Mateus. Vê-se ao fundo a cidade de Cabo Frio. A Barra da Lagoa de Araruama, no final da Praia do Forte. Este é o bairro do Agudoal. Vemos ao fundo ainda a Praia do Forte. Vista panorâmica da cidade de Cabo Frio. Vemos ao fundo a cidade de Arraial do Cabo e a Praia do Forte em primeiro plano. Vista panorâmica da Praia do Forte. Vista panorâmica da Praia do Forte. Vista panorâmica da Praia do Forte. Vemos à esquerda o Costa Azul e o Yacht Club. Vista panorâmica da Praia do Forte. 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 Estas cenas são tomadas do Morro da Guia, que é o ponto mais alto da região de Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Vamos ver algumas casas na beira da lagoa, casas essas situadas no bairro da Ogiva. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. E com estas cenas da Praia Grande e Arraial do Cabo, encerramos nossa visita a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Cenas do canal da Lagoa de Araruama, junto a Cabo Frio. Tchau, tchau.